A fuga de água radioactiva da central de Fukushima para o mar é preocupante e traduz a incapacidade da TEPCO lidar com a atual crise. A Comissão de Acompanhamento para a Reforma Nuclear não poupa críticas à operadora da central japonesa, que responsabiliza por mais uma catástrofe e acusa de irresponsabilidade. Isto revela que a TEPCO não sabe o que está a fazer, que não existe qualquer plano e que não estão a ser desenvolvidos todos os esforços para proteger o ambiente e a população. Apesar dos conselhos e apoio dados, não estivemos à altura das expectativas e por isso pedimos desculpa. A TEPCO garante ter feito tudo o que podia para evitar a fuga, tornada pública há dias e minimiza o impacto ambiental. A confirmação da fuga chegou cerca de um mês depois da Autoridade de Regulação Nuclear do Japão ter alertado para a possibilidade da água estar a ser derramada no solo e no mar. Esta semana, a operadora da central de Fukushima detectou também uma nuvem de vapor oriunda do edifício 3. através de imagens captadas por uma câmara de vigilância. O acidente nuclear de Fukushima em 2011 já foi considerado o pior desde Chernobyl em 1986.